Ah, e o Deve Revy mandou uma mensagem bonita. Vamos lá. Ninja, muito obrigado. Eu estava meio mal e você me ajudou muito agora. E pode confiar... Tava indo bem, tava indo bem, cara. Puta que eu paro. Deve Revy, nós vamos ter uma conversa agora. Eu vou te mostrar. Olha aqui, ó. E pode confiar que eu não vou desistir. Eu não vou deixar o meu sonho de lado. Então vamos usar Deve Revy. Você que está aqui na live, matriculado na faculdade. Fico muito feliz de você mandar a mensagem. Que você estava mal, que você está legal e que você está muito. Mas essa mensagem é importante. Nós estamos usando você de exemplo para lembrar todos nós. Todos nós da live. E para todos nós sempre estar relembrando e aprendendo. Que nós temos o direito de permanecer calado. Porque tudo o que você disser pode e será usado contra você. Pode confiar? A puta que eu pariu me dá um motivo para confiar em você ou em alguém. Confiança se conquista. Você não compra. Você não pede. Você simplesmente conquista. Ela vem. E você precisa da minha confiança? Porra nenhuma. Você precisa da confiança de alguém? Porra nenhuma. Só faça. Só faz. Porque agora que você falou, você assinou um contrato. Comigo e com a galera que está ouvindo. Chega amanhã e você quer desistir do seu sonho. Você tem todo o direito de desistir do seu sonho. Você tem o livre-arbítrio. Você pode. Só que você cometeu a cagada de falar e de pedir confiança. A vida é cheia de experiências. O barato aqui é louco. E pode muito bem o barato ficar louco para o seu lado. E você simplesmente decidir tomar um outro rumo na vida. Só que você falou que era para nós confiarmos. E que você não vai desistir. E sabe o que vai acontecer? Nós estamos cagando e andando para o que você falou e pedir. Só que isso vai voltar para pegar você mesmo. Porque você vai ficar lembrando na sua cabeça que você falou que poderia confiar e que não é para desistir. E isso vai te perseguir. E foi você mesmo que inventou isso aí. E aí você às vezes não desiste de uma parada que não está te fazendo bem. Porque a sua cabeça não deixa. Porque você falou. Tamo junto, professor. É muito top ouvir as suas motivações. Capitou a ideia LG Burato. Sem palavras pelos bitches, mano. E por passar. Então, o que eu estou dizendo para você? Você não precisa falar nada para ninguém. Olha como a sua mensagem fica muito foda. Vou ler para você e você vê como a sua mensagem fica muito foda. Onde que estava que eu perdi aqui? Ó, Deverev. Estou usando você de sempre, mano. Não precisa ficar aí todo. É para todo mundo aprender. Ninja, muito obrigado. Eu estava meio mal. E você me ajudou muito agora. Pá! Fechou. Caralho, é nóis, cuzão. Tamo junto. Bota para foder. Detona. Que Deus te abençoe. Entendeu? Você não precisa falar nada para os outros. Nada, 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 nada. E é essa a grande cagada nossa. É aí que você pesca um otário de cara. Ele abre a boca e fala demais. Ele fala algo que ele acha que as pessoas querem ouvir. Para a pessoa acreditar nele. Para a pessoa botar fé nele. Ninguém bota fé em você. Nós somos bosta, cara. Como é que alguém vai botar fé? Se alguém botasse fé, nós não estaríamos nessa situação. Entendeu? Então, primeira coisa. Acabou. Você só começa a fazer os baratos foda aí. Foda, foda. De repente, alguém vai olhar e vai falar. Caralho. Porra. Moleque tá zica, hein? Deve revi. Tá, ô. Puta que eu... Caralho, ele fez o barato. Ô, você nem falou nada para nós. Ele falou. Ah, você falava várias fitas aí, pá. Capitou? Lembrem-se, povo. Toda vez que eu falo para você ou para vocês, eu estou falando para mim. Eu estou me relembrando de como eu devo me comportar e caminhar por esse planeta sanguinário. Planeta no jeito. Planeta no jeito. Planeta no jeito. Planeta no jeito.